Quinta-feira, 31 de março de 2016. Santos, bom dia! Olha só a orla nesta quinta-feira, 31 de março de 2016. Céu azul e eu estou aqui, num dos pontos turísticos mais importantes de Santos, que é o Gonzaga. A Praça das Bandeiras, aqui, e a fonte do 9 de julho. Vamos chegar ali pertinho para mostrar para vocês como é que está a nossa cidade nesta data. Então, aqui é o finalzinho da Avenida Ana Costa, no bairro do Gonzaga em Santos. Uma avenida das mais importantes, também uma das mais bonitas, talvez a mais bonita da cidade. E é uma avenida que foi caracterizada por uma avenida criada no começo do século XX. Então, ela é uma avenida que já sempre foi planejada com as palmeiras imperiais no canteiro central. Enfim, como vocês podem ver aqui. Aqui temos o Hotel Atlântico, um dos hotéis mais antigos da cidade. E a fonte 9 de julho, que é essa fonte aqui. O momento está desligada, o motor está desligado. E ali um bonde, esse bonde, é um bonde da frota que circulou em Santos, até 1971. Ele circulava aqui, na cidade toda, inclusive na Orla de Santos. Um dos principais corredores dos bondes era justamente a Avenida Ana Costa e as praias de Santos. Isso até o final, até 1971. A primeira linha de bondes elétrico de Santos foi justamente... Circulou aqui, na Ana Costa, indo em direção a São Vicente. E esse é um dos bondes elétricos importados da Escócia na época. Bondes escocês. É isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade. Pra você, a cidade que amanhece nesta quinta-feira. Valeu? Grande abraço e até a próxima. Obrigado.